Olá, querida concurseiro! Olá, querido concurseiro! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Carolina Morim, de Língua Portuguesa, e cá estamos nós para mais uma aulinha rápida hoje a respeito da morfologia, o nosso tema, domine a morfologia, entenda a gramática de vez. Hoje a minha intenção aqui é trazer para vocês algumas questões, alguns itens que façam com que a gente identifique esses elementos morfológicos. Galera que tem dificuldade com gramática, gente, comece a dar morfologia sem medo de ser feliz, tá? Não fique envergonhado pelo fato de serem assuntos um tanto quanto primários, né? Então a gente está falando das classes de palavras, substantiva, adjetivo, pronome, numeral, enfim. Então muitas vezes a gente fica achando que esse é um conteúdo muito primário, um conteúdo até às vezes um pouco bobo, né? Mas olha, para a gente conseguir dominar os assuntos mais avançados da gramática, a gente precisa começar da morfologia, tá? É ela que vai dar para a gente aí essa base, esse embasamento a respeito desses assuntos relacionados à gramática um pouco mais aprofundados, né? Lembrando que nós temos aí três áreas, né? Da gramática, falando de maneira principal, a semântica, a morfologia e a sintaxe, né? Semântica, grosso modo, vai estudar ali os sentidos ou significados, a morfologia ela vai estudar a forma, né? De organização desses termos e a sintaxe vai estudar a função. Então a gente precisa começar de algum lugar e minha dica para você, o meu conselho é comece da morfologia, tá bom? Então sem mais delongas, bora lá para o nosso material. Como disse esta prof que vos fala, né? A prof Carolina Morim, sempre deixo para vocês aqui na tela o meu Instagram, arroba Carolina Morim e um underlinezinho, segue a prof por lá, passa também, gente, um feedback da aula, tá? Para mim é sempre um prazer conversar com vocês por lá. E aí, como eu estava falando, né? A morfologia, ela vai tratar de um modo geral dessa estrutura e formação das palavras, tá? E aí a gente entra na questão das classes de palavras, que são dez, tá? São dez as classes de palavras, é o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Então assim, gente, você precisa, de verdade, conhecer cada um deles, tá bom? Você tem que conhecer cada um deles, saber qual é o objetivo de cada um deles, saber quais são esses termos inerentes a cada um deles. Por exemplo, as preposições, a gente precisa saber de qual, para a gente saber analisar dentro daquele determinado contexto oracional, se ela realmente está figurando como uma preposição. A gente tem muitas vezes alguns termos que eles podem figurar com funções diferentes dentro de um determinado contexto. Então assim, é importante que você entenda, ó, bater o olho no negócio, olha, isso aqui é uma preposição, será mesmo? Deixa eu analisar, entende? Então você tem que saber esses estudos prévios, eles têm que vir para lá na frente você resolver as questões de gramática com mais facilidade, tá? Inclusive, tem uma aulinha dessa prof que fala só sobre classes gramaticais, uma aula bem completa de teoria, hoje é nossa aula de exercícios, mas essa aula que eu estou me referindo a vocês, ela é uma aula de teoria bem completa aqui mesmo no nosso canal dos pedagógicos no YouTube. Dá uma procurada aí, ó, Carolina Mourinho em classes de palavras, ou morfologia, você vai achar, não perca essa oportunidade, tá bom? Aulinha gratuita está aí disponível para vocês, mas voltando aqui ao nosso material. Então eu trouxe para vocês hoje algumas questões, tá? Bastante interessantes a respeito aí da morfologia, quem acertar não esquece de mandar aquele Uhu nos comentários, tá? Porque ele é o Uhu motivacional, a gente tem que mandar o Uhu nos comentários porque senão não tem graça, tá bom? E aí, gente, a questão número 1, ela solicitou para a gente a seguinte análise, olha só. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é uma preposição. Vou falar para vocês quais são as palavras destacadas em questão, tá? Aqui na alternativa A seria este A aqui, na alternativa B é esse A aqui, na alternativa C é esse A aqui, na alternativa D é esse A aqui, ó. Começa a ter uma fase de crescimento. E aí, galera, o que vocês acham? Ó, como a nossa aula, o objetivo é que ela seja mais rapidinha, já vamos bater o olho aí, já vamos tentar entender o que é a preposição. Olha na letra A. Um francês que ganha a vida. Gente, o que é que o francês ganha? A vida. A vida é um substantivo feminino e eu sei disso porque o meu especificador está aqui na frente, né? O meu artigo feminino. Então, já sei que não é letra A, né? O motivo das reações distintas foi a aprovação. Aprovação de novo, cara. Ó, substantivo feminino, meu A é um artigo feminino, né? Que tá especificando o meu substantivo, já sei que não é também letra B. Letra C. No Brasil, a maioria dos pais é contra o que o congresso acaba de aprovar. A maioria feminino, mais uma vez, meu especificador está aí. D. Sem os vikings, a trajetória histórica desses lugares. Gente, de novo, né? A trajetória, trajetória, substantivo feminino, meu A é especificador. Olha o que aconteceu aqui na letra E. Acontece que a era viking parece tomar fôlego numa época em que a economia do norte da Europa começa a ter uma fase de crescimento. Aí eu pergunto pra vocês. Ter é um verbo, né? Ter é um verbo. E ele necessariamente, ele tá no feminino, gente? Começa a ter... Esse A tá aqui pra especificar o feminino? Não. Ele tá aqui pra ligar aqui o meu termo começar ao seu complemento, né? A Europa, ela começa alguma coisa. Ela começa o quê? A ter uma frase de crescimento. Então, aqui na alternativa E, que é a nossa alternativa correta, nós temos sim essa preposição. Vocês conseguiram perceber a diferença? Aqui ela não tá especificando ninguém. Ela tá ligando, né? O meu verbo ao seu complemento. Então, aqui eu tenho uma preposição, beleza? Quem acertou já manda aquele urru nos comentários e bora lá pro nosso item de número 2, nossa questão de número 2. Eu tenho aqui o texto. Se a gente precisar desse texto, a gente volta nele, tá? Mas bora lá direto pronunciado. Olha só. O par de palavras do texto em que a troca de posição entre substantivo e adjetivo gera uma possível mudança de sentido é... Vamos lá procurar, gente? Velha Guerra. No início dos anos 90, num programa marginal da TV Globo, dirigido ao público infantil, crianças entravam em disputa por um objeto qualquer. Tá. O exemplo dispensa comentários ao estigmatizar a leitura como algo penoso enquanto fortalece uma reserva no mercado. Beleza. Ele podia ter colocado as linhas, né, gente? Linha tal. Ô, Jesus! A gente tá procurando Velha Guerra, né? Vamos lá, ó. Cinema acabaria. Tá bom. Teatro e cinema. Profecias. Tá. O que o exemplo não explicita? Para o entretenimento é possível que o tempo pode ser notado. Beleza. Ó, aqui ele falou no enunciado que... O par de palavras do texto em que a troca de posição entre substantivo e adjetivo gera possível mudança de sentido é... Sentido é... Quando ele fala sobre Velha Guerra, se a gente trocasse, ó... Não necessariamente tem que ir no texto, tá, gente? Se a gente trocasse a ordem e ficasse assim, ó... Guerra Velha. Será que isso aqui traria mudança de sentido? Ó, temporalidade vazia. Aí ficaria vazia. Temporalidade. É porque ele só tirou as palavras do texto, tá, gente? Por isso que a gente tava procurando ali, igual o abestalhado. Pior desempenho. Desempenho pior. Ó, aqui a gente só tá trocando a ordem entre substantivo e adjetivo, tá? A ordem da posição. Boa literatura, literatura boa. E aí ele quer saber quem é que vai trocar o sentido. E nova qualidade por qualidade nova. Aí eu pergunto pra vocês. Nova qualidade ou qualidade nova tem diferença de sentido? A semântica que foi prejudicada? Não. A gente vai entender que essa qualidade, ela é inovadora. Ela é nova. Ela não é antiga. Boa literatura. E literatura boa. Tem alguma mudança de sentido? Nenhuma mudança de sentido. Significa que ela não é ruim. Ó, não é ruim. Em ambos os casos. Pior desempenho ou desempenho pior? Nenhum outro foi pior. Ó, nenhum outro foi menor do que esse desempenho. Esse aqui foi o pior, tá? Temporalidade vazia ou vazia temporalidade? Não tem como gerar ambiguidade, tá? Independente de qual seja a ordem. Agora, quando eu falo pra vocês assim, gente, olha. Aquela velha guerra que eu enfrento. Ó, eu vou até olhar pra vocês e falar aqui, ó. Aquela velha guerra que eu enfrento contra a gramática. Vocês falando pra mim, na verdade, né? Aquela velha guerra que eu enfrento contra a gramática. Agora, se eu falar pra vocês assim, gente, aquela guerra velha que eu enfrento contra a gramática. Os dois têm o mesmo sentido? Raciocinem aí comigo. Quando eu falo aquela velha guerra, eu estou falando que ela já é uma guerra que perdura. Ela perdura durante algum tempo. Pode ser por dois anos, pode ser por um ano, né? Agora, se eu falo pra vocês, aquela guerra velha, eu estou atribuindo especificamente o adjetivo velha para a guerra. Então, é como se fosse uma guerra que já tá assim, acabadinha, que já tá velhinha, que já é uma senhora de idade. Ou seja, que já tem uma temporalidade maior. Beleza. Então, a velha guerra, gente, ela pode ter um sentido mais conotativo. Ou seja, é um sentido figurado. Não necessariamente aquela guerra, ela tem uma idade avançada. É diferente de quando a gente fala da guerra velha, né? Quando a gente coloca esse adjetivo pós-posto ao nosso substantivo, ou seja, depois do nosso substantivo, ela já passa uma ideia realmente de temporalidade, de que ela é uma senhorinha de idade. Beleza. Por esse motivo, nós temos aqui a alternativa A como sendo o nosso gabarito. Tá bom? Quem acertou já manda aquele uhu nos comentários e bora lá pro nosso item de número 3. Olha só. O item de número 3, ele solicitou a seguinte análise. Nas sentenças abaixo, marque a alternativa que associa corretamente o termo em negrito com a classe morfológica à frente. Então, a gente só tem que saber se ele realmente classificou da maneira correta as classes morfológicas, né? Aí, aqui na alternativa A, ele falou que Em, me escreveu uma e meia da manhã pedindo tal e tal coisa. Ó, é uma hora mais 30 minutos, né? Que é uma hora mais meia hora, ou seja, mais metade de uma hora. Nesse caso, meia é um substantivo, gente? Meia como substantivo é aquele negocinho assim que a gente coloca no pé, né, gente? Isso aqui é uma meia. Quem falar que não é, é porque é invejoso, não sabe desenhar que nem eu. Ainda vou colocar um certinho aqui, ó, porque ela é uma meia da Nike. Ficou horrorosa essa meia. Mas, enfim, nós vamos entender que a meia como substantivo é algo parecido com isso aqui que a sua prof desenhista acabou de fazer, né? Nesse caso, gente, de meia hora, metade de uma hora que se passou, nós não temos um substantivo. Então, esse item tá errado, tá? Uma hora mais 30 minutos é uma hora e meia. Tudo bem? Deu pra vocês entenderem aí bonitinho? Se fosse a meia substantivo, ela seria essa meinha que a gente desenhou aqui, tá bom? Então, quando a gente fala de hora, de metade de uma hora, aí sim, nós não estamos tratando de um substantivo. Tudo bem? Deu pra vocês entenderem? Jura, 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 jura. Lembra que ela pode ter esses dois significados, tá bom? Ou é um substantivo feminino referente à peça de roupa, ou ela vai ser esse numeral, indicando aí metade de uma hora, tá bom? Então, alternativa B, eu o chamo de velho pai, não porque seja realmente velho. E aí, ele me falou que esse o, aqui, ó, ele é um artigo, gente. Lembra que o artigo, ele é um especificador? Ele vai dizer se o termo que ele modifica, se ele é um substantivo feminino ou masculino, se ele tá no singular ou no plural. Aí, eu pergunto pra você, aqui o verbo chamar, né? Eu chamo, chamo é o quê? Feminino, masculino, plural, singular. Esse o aqui, ele está especificando o meu chamo? Não, né, gente? Ele está, na verdade, substituindo um determinado pronome, né? Por quê? Eu o chamo de velho pai. Isso aqui, na linguagem coloquial, a gente falaria chamo ele, né? Eu chamo ele de velho pai. Mas, como nós sabemos que, nessa construção, o pronome, ele não seria bem-vindo, então, nós temos aqui o nosso pronome, oblíquo. Beleza. Meu pronome, oblíquo, é quem figura neste contexto e não um artigo. Portanto, a alternativa B também está incorreta, tá? A alternativa C, ela falou sobre o supracitado alemão, resumiu o que parecia ser. E aí, ele me falou que o alemão é um substantivo. Realmente é um substantivo, né, gente? A gente tem aqui, ó, um determinado termo que está designando uma determinada coisa, né? Que, nesse caso, ó, designando uma determinada coisa, nesse caso, a nacionalidade deste rapaz, né, gente? Que é um alemão, então, tá certinho a C, já achamos o nosso gabarito. A D, somente para desencargo de consciência. Que saudades da secretária eletrônica. E ele falou que secretária era um adjetivo, sendo que, na verdade, ela é um substantivo. Fechado. Quem aí gabaritou? Manda o ru nos comentários e bora lá, sem mais delongas, para o nosso item de número 4. Olha só o que foi solicitado no item 4, gente. Assinale a alternativa que expõe a relação de causa e consequência entre os fatos apresentados. Ó, muito tranquila, né? Letra A. Letra A. O conjunto arquitetônico, apesar das reformas, manteve-se praticamente inalterado. A opinião pública dividiu-se ao julgar as novas estéticas artísticas do início do século XX. Tem relação de causa e consequência, gente? Tá escrito por causa do conjunto arquitetônico, a opinião pública dividiu-se ao lugar? Não, né? Então, sabemos que não é a letra A. Letra B. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi considerada o evento mais significativo à época. A casa foi projetada para ser a nova residência do casal. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui, inclusive, é um anacoluto, né? A gente é uma figura de linguagem. A gente começou falando sobre uma coisa e terminou falando sobre algo completamente diferente. Alternativa C. A necessidade de adaptar a casa à família gerou alterações na estrutura original. Mina Klabin inovou a utilizar a vegetação tropical no jardim. Ou seja, mais um exemplo de anacoluto. Uma frase não tem relação de causa e consequência com a outra e nessas duas últimas vezes não tem relação nenhuma, né, gente? Alternativa D. A comunidade criou uma associação em prol do conjunto arquitetônico de Warshavik. Eu acho. A associação agiu e conseguiu impedir a construção de um condomínio no local. Ah, bom, olha só. Qual foi a causa da comunidade criar uma associação? Então, isso aqui, ó, foi o que causou o impedimento da construção de um condomínio no local, né? Então, em virtude dessa criação da associação em prol do conjunto arquitetônico, a associação agiu e conseguiu impedir a construção de um condomínio no local. Excelente. Temos aí o nosso gabarito. Vamos analisar a E aí só para desencargo de consciência, né, gente? Olha só a E. A casa concretizou os ideais do manifesto acerca da arquitetura moderna. A família se desfez da propriedade em 1970. Ou seja, uma não tem relação de causa e efeito com a outra, tendo, portanto, o nosso gabarito aí como alternativa D. Beleza, galera. Beleza, beleza, beleza. Estamos tranquilos aí? E, com relação à alternativa D, fechado e combinado. Então, bora lá para o nosso próximo item. Ó, o item 5, ele solicitou a seguinte análise. Leia o texto e escolha a alternativa que traz conjunto de palavras do texto com a seguinte configuração, respectivamente. Ou seja, tem que ser na ordem, tá? Substantivo mais adjetivo. Então, a gente precisa dessa primeira configuração aqui, ó, substantivo mais adjetivo, tá? Segunda configuração. Um substantivo mais uma preposição mais um substantivo, ó. E a terceira configuração, um numeral mais um substantivo. Aí, aqui tá o texto, né? Os indicadores de queda sustentável da curva epidêmica baseados na resolução 39 são. Aí, a gente tem aqui, né, todos esses itens, esses indicadores pra gente poder analisar, mas bora lá dar uma olhada nas nossas alternativas pra gente ver aí quais são as nossas possibilidades, né? Alternativa A, declínio sustentado, olha só, declínio sustentado, indicadores de queda e três semanas. Olha o que foi solicitado aqui na primeira. Substantivo mais adjetivo. Eu tenho um substantivo mais um adjetivo? Tenho, né? Tá aqui, ó, o meu declínio e o sustentado, beleza? Substantivo adjetivo. Aí, o segundo ponto era substantivo mais preposição mais substantivo. Ó, indicadores substantivo, beleza? De queda, preposição, né? O de preposição, a queda, substantivo também. Será nosso gabarito é a letra A, gente? Depois, um numeral mais um substantivo. Três numeral semanas, substantivo. Será, gente? Se a gente já conseguiu achar assim, ó, tão rapidamente. Bora analisar as outras assim, ó. Bem por alto, só pra gente ter certeza. Letra B. Percentual de testes positivos. Já não tem aqui, ó. Substantivo e adjetivo, não tem como ser B. Letra C. Menos 50%. Não tem substantivo e adjetivo, não tem como ser C. Taxa de transmissibilidade. Eu tenho um substantivo, uma preposição substantivo. Tem que ser respectivamente, eu não poderia ser D. E é mais testes. Mais testes. Amostras positivas. E já não ia ter substantivo e preposição substantivo, então não poderia ser letra E, tá? Significa, portanto, que o nosso gabarito aí do item 5 seria a letra A, tá? Bora lá pro nosso item de número 6. Não esquecendo que quem acertou tem que mandar aquele uhu nos comentários, tá? Aqui na 6 ele solicitou a seguinte análise, olha só. Assinale a alternativa em que a expressão destacada modifica o verbo atribuindo-lhe circunstância de lugar. Olha só. Ou seja, aqui a gente tá procurando um advérbio, né gente? De lugar. Trazendo a circunstância de lugar. E aí a gente tem o seguinte. O Brasil já é o quinto maior mercado do mundo. Posição notável considerando que é atualmente apenas a 13ª economia do planeta. Muitas pessoas achariam que o Brasil, ele seria, né, um advérbio de lugar. Sendo que, na verdade, gente, ele é o sujeito aqui da melhoração, tá bom? Ele é um sujeito composto de um artigo e um substantivo próprio, tá? Então, ainda que o Brasil seja, de fato, um lugar, ele não tá sendo a atribuição da circunstância de lugar. É diferente se a gente tivesse escrito assim, ó. O mercado mundial encontra-se com alguns países em posição notável. No Brasil, vírgula, tem sido assim, assim, assado. Pronto. Aí eu tô trazendo circunstância de lugar, porque eu ia falar que determinada coisa está acontecendo lá no Brasil. Nesse caso, ele é, tá aqui figurando como sendo o sujeito e ele é composto de um artigo masculino, tá? Definido e um substantivo próprio. Beleza? Então, não tem como ser a letra A. Letra B. A pandemia, sempre ela. Mesma coisa, né, gente? É meu sujeito aqui, morfologicamente falando, eu tenho um artigo feminino e eu tenho um substantivo feminino, tá? Sem nenhum mistério. Letra C. Em uma conta simples, são mais de dois equipamentos por habitante. Incidência semelhante a de nações ricas. Gente, não é em nações ricas. É de nações ricas, das nações ricas, tá? Então, não tenho circunstância de lugar. D. Segundo o Felipe Mendes, diretor-geral da empresa de pesquisas, olha aqui, eu tenho um aposto, né, explicando quem é o Felipe Mendes. Então, eu não trago circunstância de lugar, né? É um elemento explicativo de quem é esse Felipe Mendes. Então, não tem como ser a alternativa D. Sobrando pra gente, a alternativa E, né? Onde? Ó, onde? Qual é o lugar? No varejo. No varejo, contudo, é preciso preencher lacunas, melhorar políticas públicas e levar o acesso à internet. Ou seja, a expressão que tá atribuindo circunstância de lugar é a minha expressão no varejo. A alternativa E, beleza? Bora lá pro nosso item de número 7, olha só. Releia, tivesse cavado, teria encontrado ao fundo, mas bem ao fundo, o velho baú cheio de passagens, né? É assim que tá aí mesmo? Beleza. E aí, ah não, releia as passagens, né, gente? Foi aqui uma questão de organização do Jôzis Cleide, né, Jôzis? Foi você que organizou dessa forma. Ó a lacuna, gente, isso aqui, olha. Aí eu achei que era de baixo, mas tá certo, tá? Ó, vamos reler as passagens. Número 1. Tivesse cavado, teria encontrado ao fundo, bem ao fundo, o velho baú cheio. E a passagem 2. Enquanto aquele cavalgava em busca do que nunca encontraria, este perdia a fortuna que lhe havia sido destinada. Já deu o gabarito aí pra vocês, né? Mas olha só o que foi solicitado aqui na análise. As locuções verbais destacadas nessas passagens revelam respectivamente... Então ele quer saber que tipo de ação que elas estão revelando, tá, gente? A ação pretérita que se estendeu no tempo até o presente, ó, teria encontrado. Então é uma ação pretérita que já aconteceu e continua acontecendo? Não, ele já encontrou, né, gente? Então é uma ação que poderia ter ocorrido, na verdade, né? Poderia ter. Se ele tivesse cavado, ó, imagina que tem aqui, nossa conjunção condicional. Se tivesse cavado, teria encontrado ao fundo. Então não é uma ação que se estendeu no tempo. É uma ação que infelizmente não aconteceu, né? Vamos analisar aqui a B, que ela tá com carinha de gabarito, né, gente? Será? A ação que iria ocorrer, mas não acontecerá devido a um impedimento. Não acontecerá, na verdade, né? É devido a um impedimento. E fato que ocorreu no passado, antes de outra ação, também pretérita. Ou seja, havia sido destinado. Havia sido passado. E isso aconteceu antes de uma ação também pretérita. Então a gente nem precisa quebrar a nossa cabeça pra entendermos que o gabarito aí se trata da alternativa B. Beleza? Vamos lá pro nosso item de número 8. Já nos encaminhando aqui para a finalização desse nosso momento juntos. Olha só o número 8. Gente, ela solicitou o seguinte, ó. A palavra em destaque na frase. Vivia sua vida e parecia-lhe bem, exerce que tipo de função? Função sintática de objeto direto, complementando sem a preposição o verbo parecia. Função morfológica de pronome oblíquo, usado como objeto indireto do verbo. C, morfológica de preposição para introduzir o verbo bem, o adverbo bem. D, função sintática de adjunto adverbial, modificando o verbo parecia. Ou D, função morfológica de pronome indefinido, já que não se conhece o seu referente. Gente, nós sabemos que o LIE, ele tá aqui posposto, né? Ao nosso verbo, exercendo a função morfológica de pronome oblíquo. A gente já falou sobre pronome oblíquo, né? Falando do O, da utilização do O. Que ele tá sendo usado como objeto indireto do verbo, né? Vivia a sua vida e parecia-lhe bem. Parecia a si, que é aquela forma de viver. Estava boa, parecia bem, tá? Então, a gente tem a função morfológica de pronome oblíquo usado como objeto indireto do verbo parecer. Tá? Então, aqui a gente também marcou sem medo de ser feliz a alternativa B. Bora lá para o nosso item de número 9, ó. Tem um cartunzinho aqui no cantinho e ele solicitou a seguinte análise. Presta atenção. Há no cartun lido as seguintes expressões. Bibi e fonfom. Assinale a alternativa que classifica corretamente a morfologia dessas palavras. Gente, quando a gente tá falando de classificação morfológica, o que foi que a gente combinou? São 10 as classes gramaticais. 10 classes gramaticais. A gente falou sobre elas agorinha. O que foi que a gente falou? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, etc. Então, quando a gente pega uma questão como essa, um item como esse, a gente tem que ver quais são as alternativas aqui que vão classificar corretamente a morfologia dessas palavras. A forma dessas palavras, né? Aí ele falou o seguinte. Que essas palavras são onomatopeias. Que essas palavras são intergenções. Que essas palavras são conjunções. Ou que essas palavras são preposições. Gente, presta bastante atenção aqui. Essas palavras, elas poderiam ser intergenções. Ó, veja bem no que eu tô falando. Elas poderiam ser intergenções. Se elas fossem palavras que exprimem determinadas sensações ou sentimentos. Gente, não é no sentido figurado. Então, quando a gente fala bibi, fonfom, bibi, fonfom. Nós estamos tentando trazer pra fala determinados sons. A gente tá tentando reproduzir na fala determinados sons. Isso, gente. São onomatopeias. É uma figura de linguagem. Tá bom? Então, não confunda com interjeições. Interjeições tipo ai, né? Interjeições de dor, né? Que a gente pode falar ui, por exemplo. Ou algo nesse sentido, tá? Mas são interjeições. Não são interjeições. São onomatopeias. Lembra que as interjeições, elas são palavras que exprimem sensações ou sentimentos. E elas não são apresentadas em seu sentido figural. Tá bom? Combinado? Quem acertou, manda aquele ovo nos comentários. E bora lá pro item 10, pra gente fechar aqui com chave de ouro. Tá? Olha só. Eu tenho aqui, né? Os meus quadrinhos e tudo mais. E aí eu preciso saber se eu vou precisar deles pra responder aí a esse item. Olha só. A partir da compreensão dos quadrinhos acima, assinale a opção incorreta. No primeiro quadro, o termo cidadãs é utilizado com sentido genérico. Indicando que a plateia que a gente destina é formada por fêmeas. Cidadãs do formigueiro. É isso mesmo. Hoje, dia das comunicações, perfeito, gente. Esse item tá certinho, ó. Estamos falando somente de formigas, fêmeas. Vamos lá pra alternativa B. Se na audiência houvesse só uma formiga, a mensagem para concordar com a destinatária deveria ser proferida assim. Tua rainha deseja comunicar-se sempre contigo. É verdade, né, gente? Se fosse somente uma formiga, seria tua rainha. Aqui, ó. Indicando a segunda pessoa. Certinho? Olha a letra C. Tenho dito, lá no segundo quadro. Assim como o A no terceiro quadro, são exemplos de interjeições que expressam o estado emocional do falante. Gente, o A aqui no terceiro quadro pode até ser. Mas o tenho dito, ele é uma expressão que gera efeito de sentido. Ele não é uma interjeição. Então, aqui a gente encontrou o nosso gabarito, tá? Lembra o que eu falei pra vocês sobre as interjeições? São palavras que exprimem essas sensações ou sentimentos que não vão ser utilizados em seu sentido figurado. Beleza, gente? Combinado, então? Então, nesse caso, a gente fica por aqui, tá? Quem gabaritou já me avisa aí nos comentários. É lá no meu Instagram e me avisa também, gente. Lembra que a morfologia é muito importante da gente estudar pra perder aquele medo da gramática, tá? E pra mim é sempre um prazer estar com vocês. Aguardo todos na próxima. Um grande beijo e tchau, tchau. Um grande beijo e tchau, tchau.